Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 9 de maio de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Música Arena Sabiazinho recebe final da Superliga Masculina de Vôlei. Campanha Maio Amarelo continua em toda a cidade. Prefeitura inicia novo serviço de comunicação. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você Arena Sabiazinho recebe excelente público na final da Superliga Masculina de Vôlei. O público foi ver de perto a vitória do Cruzeiro sobre o Minas por 3-7 a 0. O confronto teve grandes lances que animaram as duas torcidas. Quem foi assistir ao jogo foi o prefeito Odelmo Leão, que parabenizou as equipes e comentou sobre Uberlândia receber mais este grande evento esportivo. Eu quero cumprimentar primeiramente o presidente da Federação Mineira, o Tomás, as duas equipes, o Cruzeiro e o Minas, duas grandes equipes, porque na final só podia ganhar um e ganhou o Cruzeiro, mas no Minas está de parabéns também. Uberlândia, todas as vezes que puder sediar grandes eventos como este, sempre estará de portas abertas. E por que não dizer, vamos ter final nossas aqui também. E vamos em frente. Parabéns às mães pelo dia de hoje. Com transmissão pela TV para todo o Brasil, a final da Superliga Masculina de Vôlei mostrou mais uma vez que Uberlândia está preparada para este tipo de evento. Palco da disputa, a Arena Sabiazinho, foi construída e inaugurada em 2007 pelo prefeito Odelmo Leão. O local tem capacidade para receber até 7.650 pessoas, sendo 6.013 nas arquibancadas e 1.637 na quadra. A campanha Maio Amarelo busca reduzir acidentes no trânsito e salvar vidas. Um trânsito cada vez mais humanizado e seguro para todos é a proposta da campanha Maio Amarelo, que está sendo feita em Uberlândia pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN. Neste ano, o tema é Juntos Salvamos Vidas. A CETRAN espera que as pessoas tenham mais atenção no trânsito, respeitem o próximo e tenham prudência para diminuir o número de acidentes. A programação da campanha Maio Amarelo tem palestras, campanhas educativas, análises viárias, teatro de fantoches e caminhada, entre outras atividades. As ações educativas variam de acordo com o público. As crianças e os adolescentes são educados para tornarem adultos responsáveis no trânsito. Já com os adultos, o foco é a mudança de comportamento. O secretário de Trânsito e Transportes, Divoni Gonçalves, tem uma mensagem para você sobre o Maio Amarelo. Isso tem que ter a participação direta de quem está no trânsito. Quando receber uma abordagem, quando ver falar do tema, não ignore ele, preste atenção. Essa relação de ter um ambiente ali, dividir uma via pública com respeito, isso ajuda a diminuir os índices e salva vidas, que é o mais importante, porque muitas das vezes você tem acidentes graves em função de você não estar atento ao trânsito. Estar atento ao dirigir, estar atento ao estar pedestre naquele momento, enfim. Então, a gente aproveita e pede para que as pessoas reflitam mais sobre o comportamento no seu dia a dia, no trânsito da cidade, para que a gente tenha aí, colher aí números indicadores menores em relação a acidentes. A Prefeitura está ampliando o serviço de mensagens de texto SMS para a população. A partir de agora, as mensagens de maior impacto na rotina da cidade serão enviadas de acordo com o local onde a pessoa reside e seu perfil, como gênero e idade. Ontem, a Secretaria Municipal de Governo e Comunicação já enviou o primeiro aviso. Desta vez, foi sobre as interdições próximas ao viaduto que está sendo construído na Avenida dos Municípios. Quem deseja receber as mensagens deve estar cadastrado na base de dados da Prefeitura. Continua em ritmo acelerado a construção do viaduto da Avenida dos Municípios. Ontem, foram instaladas mais seis vigas na parte de rolagem da estrutura. Quando estiver pronto, o viaduto garantirá um trânsito mais ágil e seguro para condutores e pedestres. O viaduto também vai beneficiar seis linhas de ônibus que passam pelo local. Quem gosta de ir ao Parque do Sabiá agora tem mais tempo para aproveitar o espaço. A Futel ampliou o horário de funcionamento do parque a partir de hoje. Então, os novos horários podem ser conferidos na página da Futel na internet. Se você deseja aprender o serviço de assistente administrativo ou as técnicas avançadas de maquiagem, fique sabendo que o ônibus Meu Ofício vai oferecer estes cursos no bairro Presidente Roosevelt. As inscrições estão sendo feitas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, na Avenida Morum Bernardino, número 600. Os cursos começarão no fim deste mês. Como acontece toda segunda-feira, o Procon Móvel está na Praça Tubal-Vilela, atendendo do meio-dia até às 5 horas da tarde. De amanhã até sexta-feira, o Procon Móvel estará no bairro Nossa Senhora Aparecida, na Praça de mesmo nome. O horário de atendimento também será do meio-dia às 5 horas da tarde. O Procon Móvel oferece esclarecimento de dúvidas, abertura de reclamações sobre problemas relacionados a compras, empréstimos, cobranças indevidas e renegociação de dívidas, entre outros serviços. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição, Marden Rangel, responsável técnico, Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Kaliman, Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.